Música Timor-Leste precisa completa a legislação tolunula resseguida com o de 100 membros plenos da Organização Mundial do Comércio. Equipe interministerial Timor-Leste tinha para a legislação da Organização Mundial do Comércio NB lidera a Rússia, vice-primeiro-ministro, ministro coordenador de assuntos econômicos no ministro do Turismo e no Ambiente, Quintané, realiza reunião coordenação IDA onde colheia com o novo plano na política Sira-NB, governo precisa rá-lo onde sai membro pleno OMK. O INLOCRAE, depois de ter membro pleno na WTO, ratificou o Parlamento Nacional depois do INLOC, ministro do NB, serviço a moto, OMC, Nelara a me convocou a reunião da Atua-Hare, serviço saída de Edma, que se Icusmai, Atupriense e serviço a moto, eu liu para a OMK, Nelara na WTO, não é bem interministerial, hoje participa a reunião da ministra da Agricultura, comércio da indústria, telecomunicação, petróleo, saúde, banco central, rotação cooperativa, rotação reneja e saúde. Ministro do Comércio e Indústria, Nino Pereira Rattete, Timor-Leste, precisa completa legislação todo nulo racenida, onde beleza sai membro pleno da organização RAFERE. Agora, está aí o processo de mídia pós-adesão, então, a Rússia Comissão Interministerial da Organização Mundial da Comércio, então, a Rússia Tecnologia, Timor-Leste, então, durante a reunião da acompanhamento, também, então, a nível de encontro coordenação da indústria, para a Rússia Vila-Vali, cada ministro, a preparação, a lei sobre a declaração que se inscreva precisure para quase completar Por exemplo, nós somos o Ministério Comércio e Indústria, nós já estamos falando sobre o Código de Propriedade Industrial, sobre as regras originais e sobre a implementação, planação e manufatura. Nós precisamos de coordenação das linhas ministérias. Nós estamos através dos encontros, fazemos a informação, fazemos o serviço que cada linha do Ministério tem que fazer, e nós temos a planação da legislação. E agora o Renulo Rensignão foi ao fevereiro de Dinané, o Governo de Morleste, o Lihúzio e o Vice-Primerio-Ministro, o Ministro do Corredor de Assuntos Econômicos, o Ministro do Turismo e do Ambiente, Francisco Calvadilay Assina, a Cota de São Timor-Leste, a OMK, e a Abu Dhabi, a Emirados Árabes Unidos. No Ialoron Tolu Fulangné, o Parlamento Nacional ratificou o protocolo de São Timor-Leste da Organização Mundial Comércio, o voto a favor de Tolu Nulo Rensignito, contra Tolu, a abstenção de Nulo Rensignão. Equipe Cobertura, GEMEN.